Fala pescador! Beleza? EG aqui para vocês. Eu mostrei essa vara num review que eu fiz quando eu recebi a vara. Vara espetacular, vara JB Custom Boots, feita especialmente para a gente aqui no Espaço Mestre. Então eu vou mostrar alguns detalhes dessa vara aqui para vocês, mas eu já mostrei no review. Não sei se dá para pegar aí, mas é uma customização muitíssimo, bem feia. Todos os detalhes, as cores, os nomes, a vara extremamente leve. E agora eu vou mostrar pescando aí com o GIG Red para você, que é uma vara muito sensível. Eu já usei ela, hoje eu estou filmando, mas é uma vara mamão com açúcar. Para você que quiser adquirir uma vara customizada, JB Custom Boots, está passando aqui embaixo o telefone. Vale muitíssimo a pena. Para você que tem o sonho de ter uma vara customizada, ela realmente é algo diferenciado. Vale muitíssimo a pena. Essa aqui é uma vara 6.3, 14 libras, arremessa de 16 gramas. É muito bacana. Vou mostrar para vocês agora, arremessando aí e trabalhando o GIG Red. Mas antes de continuar com o vídeo, rapidinho, três recadinhos, bem rapidinho mesmo, garanto, prometo para você. Seguinte, já está pronto o PDF com várias, várias, várias dicas maravilhosas em relação a pescaria de roubado e é gratuito. A descrição para você baixar o PDF gratuito está aqui, no vídeo. Clica lá embaixo. Outra coisa, não esquece de visitar nossa loja virtual www.espaçopesca.com.br www.espaçopesca.com.br Sem o cedilha. E desce aí, se inscreva no canal se você não é inscrito e deixa aquele like para a gente que é muito importante. Para você não custa nada, mas para a gente é importantíssimo. Valeu, volta para o vídeo lá, um abraço. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uma vara com uma sensibilidade muito grande, você consegue sentir, realmente, quase praticamente tudo que está acontecendo lá no fundo. Ó, bateu no fundo, você vem trabalhando, dá um choque, dá dois. É uma vara muitíssimo boa, pessoal. Muitíssimo boa mesmo. O JB está aqui, parabéns. A vara que ele fez para a gente aqui no Espaço Pesca é super campeão. Um plank muitíssimo sensível. Vale muito a pena. Você que quer ter uma vara customizada, vale muito a pena. Ela realmente é uma vara muito diferente das varas de prateleira. Por mais que a vara de prateleira seja uma vara boa, a vara customizada é realmente uma vara feita e submetida para você. Eu passei todas as minhas características físicas para o Jaime, passei todas as características do que eu vou fazer de pescaria, como que eu vou fazer, tipo de risco, tipo de peso, tudo direitinho. Ele confeccionou essa vara aqui para mim e a vara é simplesmente formidável. Formidável. Tanto no detalhe anatômico de empunhadura, de pescar mesmo, quanto no detalhe de acabamento mesmo. A vara é uma vara muitíssimo perfeita, muito bem acabada, muito bonita, né? E principalmente na parte técnica. A vara, ela tem basicamente tudo o que você precisa de acordo com as características que você passa com o fabricante. No caso aqui, a JV Custom Woods. É muito, muito, muito boa. É uma vara extremamente sensível. Você consegue sentir tudo. Tudo o que está acontecendo no rosto, você consegue sentir. Ela te dá uma sensibilidade, mas muito diferente das varas de prateleira. Vamos fazer mais um arremesso para você ver. A questão até do arremesso, ela é diferenciada, né? Se você tem uma ponta de vara muitíssimo boa. Ela é muito bacana. Você vê que eu nem imprimo força nenhuma e a vara, a isca vai longe, vai bem. A vara, olha, vocês estão vendo, não tem nem muito o que dizer. A vara realmente é fantástica. Eu só queria mostrar para vocês mesmo o comecinho do trabalho. A gente acabou de chegar aqui para pescar, dar uma brincadinha aqui. Eu queria mostrar para vocês, fazer esse videozinho rapidinho. Depois eu vou brincar, vou pescar bastante aqui. ver se a gente acerta uns bitelinhos aí com ele. O que hoje promete, tem bastante barco na água aí. E ver se a gente consegue fazer uma boa pescaria. Bom, galera, é isso aí. Eu queria mostrar para vocês a sensibilidade. A vara é muito fantástica. Realmente. Jaimão, você está de parabéns, meu filho. A vara é simplesmente fenomenal. Fenomenal mesmo. Muito boa. Muito boa. Valeu, pessoal. Um abração. Valeu. Tchau, tchau.